Foram premiadas 100 empresas em 13 categorias como automóveis, cosméticos, hipermercado, supermercado e lojas de departamentos. É todo um trabalho que o Piauí nos proporciona, que o Estado nos proporciona para que nós estejamos aqui sempre participando da economia e cada vez mais um evento como esse nos motiva a estar mais ainda pensando na colaboração, na participação que nós podemos dar para o Estado. O evento Maiores Empresas 2016 homenageou as maiores empresas contribuintes de ICMS do Piauí. A Eléa Tomás está muito honrada com o título, contribuiu bastante com o governo do Estado, com os municípios, porque parte desse dinheiro também vai para o município. Contribuímos com a distribuição de energia em todo o Estado, que hoje 98% dos Piauí já tem energia, com luz para todos, que chegou em todo lugar. E posso informar que os indicadores de qualidade também melhoraram. O grande propósito é estreitar a relação entre o poder público e a iniciativa privada, os empreendedores, porque o desenvolvimento econômico, que é o que vai possibilitar os avanços no desenvolvimento social, só será possível com esse estreitamento, esse significado de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, para que esse desenvolvimento econômico, essa geração de emprego e renda aconteça e beneficie toda a população piauiense. O que é econômico, em desenvolvimento, em geração de emprego, ele precisa dos empreendedores. E empreendedores que nós trabalhamos para ter condições de exercer bem as suas atividades, ou seja, o Estado como um facilitador. E é claro, também da mesma forma como quem, com o seu crescimento, com as suas vendas no comércio, indústria, comércio, produção, garante as condições também da receita necessária para as atividades de interesse do povo. As atividades de segurança, de saúde, de educação. Então, nesse momento aqui, para mim é uma alegria muito grande poder homenagear a homens e mulheres que muito contribuem com o desenvolvimento do Piauí.